E aí senhoras e senhores, no vídeo de hoje iremos jogar mais uma vez contra o Viego, só que dessa vez contra o Viego. É Viego contra o Viego, o Viego 6 estrelas que no caso é o nosso, contra o Viego 5 estrelas que é o do bot. E aí eu decidi mudar as minhas relíquias aqui do Viego. Eu coloquei dois espaços épicos, porém no segundo espaço não encontrei nenhuma relíquia muito interessante. Dessa vez eu decidi testar Aprendiz da Sombra João Viego, pra ele entrar mais barato, e aí ele abate as unidades e já cria mais nevas, então eu acho que dá elas por elas. Ainda mais, eu acho que isso aqui ajuda ele a upar, que ele vai entrar abatendo alguns aliados, então vai ser mais fácil dele upar também. Então eu acho que Aprendiz das Sombras é bem bacana pra acelerar o Viego. Aí na segunda relíquia é porque eu não achei nada interessante, então eu mantive o golpe A e mantive o anjo guardião, porque aqui ele golpeia o inimigo, então basicamente ele abate alguém e aí acaba criando mais uma neva, então fica bem interessante. E aí eu acho que vai ser assim, né? Se você tem alguma outra dica de relíquia épica ou alguma build melhor pro Viego, é só deixar aí nos comentários, beleza? Então o outro fator que fez eu querer jogar contra o Viego é que a gente vai ganhar um cofre de platina, mano, e eu tô precisando farmar pra deixar minha Evelyn 5 estrelas, cara. Tô precisando farmar, tomara que venha um fragmento de Evelyn, porque, cara, tá difícil, hein? Tá difícil ali passar do Fiddle, complicado, mas vamos lá, né? Vamos lá. Então vamos aqui de Viego, né? Ó, antes de começar o vídeo, vamos só relembrar aqui o nosso patrocinador do canal, a GBG Mall, que vende chaves tanto de Windows como de Office, e ele está com uma promoção exclusiva aqui de volta às aulas, né? Então eles estão aqui com uma super promoção do Windows 10 Pro, chave UAM, né? Aquela que fica vinculada à sua placa-mãe, e ela está saindo aqui por R$120, porém, aqui no canal a gente tem o cupom exclusivo, o cupom GVLB, que fornece aí 25% de desconto, então ao colocar aqui em comprar agora, né? Você simplesmente aqui, vem aqui e insere o código, né? GVLB, e aí aplica, e você já vai ter o desconto saindo aqui por apenas R$90, em uma chave do Windows, lembrando aqui que essa chave aqui você vai poder atualizar para o Windows 11, ou seja, você vai estar comprando o Windows 11 pelo preço do 10, ainda com super desconto. Lembrando também que você pode comprar o pacote Office por aqui, e o preço está muito em conta, e para realizar a compra é só colocar aqui seu e-mail, visto que a chave vai chegar lá no e-mail, e você aí finalizar e selecionar o método de pagamento. Ah, e uma coisa muito importante, se você não sabe como ativar o Windows, basta vir aqui no menu iniciar, colocar esse comando aqui, Slui, aí você aperta Enter, vai aparecer a opção de Siona, você coloca sim, vai aparecer essa tela aqui, aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail, ou lá no site mesmo você vai conseguir ter acesso ao código, coloque em avançar, e aí você vem aqui, ativar, e aí o seu Windows vai ser ativado. Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo que a gente acabou de comprar aqui no canal. E tá lá, o Windows está ativo, vamos pegar aqui, vamos pegar esse aqui com vigia, porque bate e reduz o custo de alguma coisa na mão, e aí depois as nevas vão dar mais um globalmente, então qualquer coisa fica fácil dela pegar 4 de ataque também, e aí já é uma carta a mais para o Viga entrar mais barato ainda, então é isso, senhoras e senhores, vamos lá, vamos ver o que é que dá, já temos 3 manos, olha esse cara aqui, criou logo 2, né, ou não, o Vigo aqui vai ficar baratinho, hein, vamos manter isso aqui, alguém vai ser levado, vai criar uma neva, olha lá, esse cara aqui vai ficar com 4 de ataque já, já vai reduzir o custo do Vigo, já criou mais uma neva aqui, ó, calma, reduziu, criou aqui, ó, uma mano o Viguinho, vamos ficar 2 agora, não, mas tá tudo bem. Hum. Ah, vou meter o Vigo, porque a gente abate o Vigo, aí volta com o Vigo, ó, o Vigo já limpou 3, ó, na verdade já criou 3 nevas, né, tipo, cara, muito interessante isso aqui do Vigo, hein, muito interessante, na moral mesmo. Eu pensei que ele só criaria 1, né, mas acabou sendo melhor do que a encomenda, né, porque na verdade ele cria 1 pela sua unidade que abate, né, e vai criar outra... Não, uma busca meio que tá batendo macio, né, e aí ele cria outra pela unidade do oponente que foi abatido, então eu achei um excelente run isso aqui, hein, particularmente ajudou bastante, rapaziada, ajudou bastante aqui. O que eu tô aqui fazendo aqui? O bot não tem como tancar, né, tá lá. Eita, eu tô jogando vezes 4, né, rapaziada, desculpa aí a galera que eu tava jogando O.K. antes, desculpa aí. A galera que assistiu o vídeo acelerado e pensou, pô, o L.I.M. se eu tô jogando em 4x, eu não tô entendendo nada, né, mas aí ficou muito rápido, eu vou ajustar aqui, viu. Então, eita, meu Deus. Esse aqui não é um inicial, tá bom, é. Apesar que o outro era muito interessante, a gente reduziu o custo ainda, o outro era até melhor. Pronto, deixamos em 2x, desculpa aí essa primeira partida em 4x. Eu sei que fica muito rápida, né. Vou pegar a Elise mesmo aqui. Os monastérios, o cripto. Pegar o escudo de feitiço pro Viego, né. Vamos lá, cara, Viego 63 é muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Acelera demais, hein. Você que vem na mão inicial, vou manter... Ó, o Banquete tá comprando campeão. Muito bom. Que beleza, né. Não há nada a temer. Não há nada a temer. Que barulho foi esse? Tulos de pouca fibra. Ó, agora aqui a gente vai fazer a braba, né, porque, meu irmão... Não posso dizer que não vai ser. As nevozinhas aqui vai dar mais um globalmente pra todo mundo. Olha a pancada agora, hein. Toma. Olha isso, cara. Junte 7 sultos aqui no turno 1. É, 27 não, né. O cara deu uma drenada aqui na terra da casca, né. Mas tá bom. Por enquanto tá tranquilo, né. É o ruim é que a gente comprou os dois Elisa e não comprou o Viego, né. Já que vai fazer isso, né. Então toma aí. Na verdade eu posso dar o Banquete. Pra criar... Comprar o Viego e eu acho que já vai dar pra botar o Viego, hein. Se pá. Deixa eu ver, eu vou comprar o Viego. Um tributo para Deus, Aranha. Não vai dar não, porque... Tá bom. Ele vai reduzir em 2 o fuxo aqui do Viego agora, né. Ó, pra mim vale a pena bater... Meus campeões, né. A gente queria... Duas nevoz, ó. E após eles, tá bom? Tá bom. Ó, tá lá, senhoras e senhores. Esse é o Viego, rapaz. Ela é o Viego no 5 de estrelas. Sei que eu peguei aqui... Ele é muito forte, velho. Não tem nem graça, assim, pra ganhar uns 5 estrelas, né. A gente tá com esse Viego aqui esperando novos desafios, né. Ó, lembrando que vai sair aí novos campeões, né. A Heito Gomo já lançou, tá pra sair aí esses dias. Aí vamos aguardar. Se der, a gente faz vídeo trazendo as novidades aí. A gente só precisa ter tempo, só precisa ter tempo. Aí vai ser bacana. E aí quem sabe outros pesadelos difíceis, né. Como esse do Fiddle aí, 6.5 estrelas. Então seria bem interessante. Vamos aqui pra baixo pra pegar mais itens de campeão, né. Pra pegar mais itens pro Viego, pra gente ter mais Viego. Porque aqui vocês tão ligado, né, velho. Só importa ter um Viego na mão que o resto já era, né. Ó, manter a Elise mais uma vez. Porque a Elise vai entrar de graça, né. Ah, sim. Pelo menos comprou o Viego, né. Cara, tava comprando só a Elise, né. Ó, mete a Elise aqui. Aí depois a gente vai botar essa soldada camavorana. E o Viego fica custando duas manas, hein. É porque a gente não tem como abater aqui, né. Beleza, esse cara vai eliminar um dos dois aqui. Não, mas a gente não quer que ele elimine. A gente quer ganhar outra leva por abater esse cara aqui, né. Ah, mas o cara foi lá e blocou o mais... Mais cansado, né. Mas o Vigia, né, já reduziu o custo do Viego. Agora a gente vai vir de Viego, né. E aí... O que importa é se ele vai limpar nosso borde, né. Mas aqui nem limpou, né. O outro cara tinha quatro de vida, né. Então saiu muito bom lá. Três nevazinhas aí. Um brabo, né. E aí, é legal que é três nevas porque ele abate uma unidade nossa e cria uma neva. Aí como o Viego cria uma neva quando perde uma unidade, né. Duas e mais uma por destruir uma do oponente, né. Tá bacana, ó. Ele praticamente já tá upado aqui, né. Praticamente não, né. Ele já vai tá upado. Você tá esperando aqui, hein. Mesmo... É... Virar o turno, né. Tá lá, senhoras e senhores. Esse aqui é o Viego, mano. Viego pra essa relíquia aqui, ó. Melhorou demais, né. Tá entrando mais cedo. Não precisa golpear tanto. Esse de golpear uma vez ficou bacana porque ele ganha uma neva, né. Então já tá muito bom. Ó, agora todo mundo fez sobrepujar. Não tem como o cara se defender aqui, né. É, o cara fez uma boa jogada ainda, mas não deu, né. Não consegue, né, Bosh? Não consegue não, né. Vai lá mais uma vitória aí. Do Vigão do Pai. Ó, tem que torcer pra os 40 fragmentos. É porque pode vir 40 fragmentos pra 1 ou 20 em 2, né. Eu gosto quando vem 20 fragmentos em 2, por conta que é mais diversidade, né. Dá pra gente fazer um upgrade mais bacana e mais campeões, né. Mas eu queria que vinhesse 40 na Evelyn, mano. Ou no Fiddle, vai. Eu quero melhorar meu Fiddle também, por conta que... Esse aqui eu não vou querer, não. Por conta que a gente vai enfrentar Fiddle vs Fiddle, né. Então, em teoria, os dois campeões mais fáceis de passar do Fiddle 6 estrelas e meia é a Evelyn e o Fiddle. Que podem ser colocados 6 estrelas, né. Mas tem outros campeões de Runeterra também, né. Tipo o Bardinho, não sei se eu... O Bardinho, meu Deus do céu. Eita, cara. O Bardinho contra o Fiddle é... Aí é tristeza, hein. Mas tem a Trox também, Caim. O Caim tá tão cansado que... Hum... Eu vou botar pra bater, porque ela quer mais uma aranha. Aí depois eu vou dar a absorção da arma. Aí a gente compra o Viego. Ó, criou mais um. Será que dá pra descer? Ó, criou. Não deu ainda. Tem que morrer uma unidade com 4 de dano, né. Ó, mas agora a gente mete o Viego, né. Ó, toma o Viego. Ainda tá invocando uma cópia, né. Aí é mais absurdo ainda, né. Toma, toma. Um golpe rápido e decisivo. Venha. Venha. É, o Elize não vai, né. Ô, Elize, pior, Fiora. Não vai puxar ninguém, não, Fiora. Não vai puxar ninguém, não. Ó, olha como é mais rápido, velho. O Viego, né. Veja como os meus servos consomem o mundo. É, agora, agora é difícil. Ó, olha isso, mano. O maluco já tem 9 de ataque, cara. Ela já matou o Fiora, né. Ganhou mais uma neve. Agora é só a gente bater. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Ó, 11 de dano a tropinha, hein. Rapaz, aqui o Viego é poucas ideias, hein, rapaziada. Poucas ideias, Viego. Ó, a gente tá quase ganhando 5 fragmentos aqui. Ó, eu tô com tanto fragmento de Coringa, mano. Eu acho que eu tô com 60. Eu preciso de 80 fragmentos de Evan, cara. Eu tô com 60 só de Coringa. Só pra vocês terem ideia. Meu Deus, eu ganhei um ataque duplo. Eu ganhei um ataque duplo, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Rapaz, só tá vendo o poder cansado, né. Só veio o poderzinho cansado, hein. Quero falar nada não aqui. Eu nem olhei qual era o outro, mano. Vem o item de campeão, quero mais Viego no deck. Que é pra ter certeza que vai vir o menino Viego, né. Vamos lá. Chegou o Viego, não tem nem preocupação. Eles entram de graça. E o resto é história, né. Olha lá, mete eles e tem de graça. Chegue mais perto. Eu não mordo. Venha. A jornada será longa. Deixa eu bater esse daqui, cara. Só pra... Só pra... Esse aqui tá muito forte, esse maluco aqui, né. A gente vai criar mais duas névoas aqui. Vai deixar esses caras com quatro de ataque. E eles com quatro de ataque, vocês estão pegados, né. Estranho. Estranho. Essas correntes nunca param. Eles já fazem a braba pro Viego, né. Viego vai entrar aqui. Logo, logo. Ó. Não me importo em sacrificar aqui a fera da casa, que é a Elise. Porque aí o Aurelio vai entrar de graça... O Aurelio, Pê. O Viego vai entrar de graça, né. Vai reduzir em quatro por cento dele. Como ousa. Não há nada a temer. Pronto. Na próxima tem Vigão aí. Fazendo a braba, né. Ó, ele limpando o borde dele, que é o mais importante. É, é uma pena que o Viego... É, o Firmary vai de base muito cedo, né. Ó, já tá quase o pado maluco. É só esperar... Passar o estudo aqui. Na verdade, nem precisou esperar, né. Já... Ah, ele pulou ainda. Mas ó. Aqui é poucas ideias, né. Protejam nossos lares! Vamos lá, né. Blocar aqui os caras. Eu trago a Melissa, não tô... Muito preocupado com ela, não. A névoa negra consumirá tudo e todos! E todos! Eu estou no controle! Ela vive com ataque duplo aqui. Praticamente 20 de ataque já resolve tudo, né. Acendam as fogueiras! Acendam as fogueiras! Ela vai criar uma névoazinha, né. Ah, não criou, né. Lady Elise, cadê você? Cadê você, grande Elise? Ó, dá um banquetezinho cruel aqui, né. Já que tem mais um... Levoazinho. E ó, e aqui uma aranha balanceada, né. Aquela balance... Balanceado entretenimento, né. 9 barra 1, né. Simplesmente... 96 de dano, tá ligado. Cara, é muito dano, velho. Pô, não tem como, cara. Não tem como, é poucas ideias aqui. É speedrun, tá ligado, de Viego, né. Speedrun. Vamos lá, pega mais um itenzinho pro Viego, né. Botar esse aqui com ataque duplo também, né. Que eles ficam crescendo bastante. Deixa eu trocar aqui, vai. Imortal, pronto. Agora aqui, acabou-se, né. A copa imortal... Vou ficar braba. Esse possível de ataque ganhou uma mudinha. Vou pegar mais um item pra campeão aqui. Eu nem olho o que é que eu tô enfrentando. Se outra opção é boa. Tem que ter de campeão, cara. Eu sou um cara humilde, eu já vou lá e pego, né. E aí o Viego vai ficar o brabo agora, né. Vou manter o banquete, que na pior das hipóteses, a gente compra campeão. Tá lá. Ó, já veio uma mudinha de graça. Não tinha visto comprar a Elise? Agora eu queria ter comprado a Elise, hein. Ó, também tem a fera da casca aqui. O Viego já tá por três manas. Se eu fizer isso, eu crio uma névoa, né. Que vai deixar os caras com quatro de ataque. E aí se pá, a gente já bota o Viego na próxima. De graça, praticamente, né. Não sei de ataque. Eu vou bater com isso aqui tudo, vai. Esse aqui diminuiu o Jikusha. Esse aqui, se contasse pra abater, faria a Braba, né. Na próxima, a gente bota o Vigão aí. Lembrando que agora, né, a gente tem ele imortal, então ele vai sair batendo até o talo, né. Toma, toma. Ó, será que o novo imortal, quando ele volta, ele vem batendo? Eu acho que sim, né. Ó lá. Ó lá, mais um. Mas vai vir um V com 15 agora. Olha a lapada, mano. Toma. Cara, que absurdo. Eu tenho dois Vigos zupados aqui no campo, mano. Ah, tá de sacanagem, cara. Ainda vai... Eu ia dizer que vai roubar o seguidor dele, mas o cara não tem o seguidor, mano. Cara, tem um double Vigo com ataque duplo, pô. Sacanagem, mano. Olha isso aqui, cara. Se a gente pegar o item de reduzir o custo do Vigo, acabou, mano. Aquele raro lá que reduz o custo do Vigo por cada carta comprada. Meu amigo. Quantos de dano aqui? 167. Aí ficou difícil com o bot, hein. Rapaziada. Que pancada, hein. Caraca, Speed Rumble. É muito rápido aqui o negócio, mano. E lembrando que esse Vigo aqui é Vigo 5 estrelas, né. Então não é qualquer um que a gente tá enfrentando. Só que o nosso Vigo tá tão forte, mano. E não tem nem graça, né, cara. Ah, vou pegar aqui qualquer um, né. A gente só precisa ter o Vigo na mão inicial e o resto é história, né. Ah, ataque livre. Vamos botar pra bater e já começar. Chega batendo, né. Ó, vou escolher alguma carta aqui que a gente não vai usar. Esse despertador da ninhada, vai. Vamos ser sinceros. Eu nunca vou usar isso aí. Ó, nosso turno de ataque a gente começa com duas unidades. Dependendo se vier a Elise, a gente bota o Vigo no turno 1. Deixa eu deixar só um aristocrata aqui. Elise, Elise. Elise, beleza, ó. Eu de graça. Acho que dá pra botar o Vigo, hein. Sou eu quem puxo os fios. Sou eu quem puxo os fios. Rapaz, eu vou botar esses caras aqui, ó. Porque ele fica aqui na aranha, né. Aí não importa ele tentar aqui do Plonão, ó. Receba. Toma. Aí ele chega batendo todo mundo, ó. Ataque livre. Já chegou batendo. Toma, toma. Aí, ó. Esse aqui já foi debaixo do outro Vigo. Aí vai vir o Imortal que vai bater no Vigo do cara. Ah, não. Criou uma neva aí, mano. Ah, tá de brincadeira. Ele criou uma neva, cara. Easy game, bot no turno. O bot nem jogou, mano. Ah, tá de sacanagem. Olha isso aqui. Cara, essa relíquia, na moral. Essa relíquia aqui, a build perfeita do Vigo existe. E a gente mostrou. Cara, melhorou muito, velho, o Vigo. Muito, muito, muito. A gente ficava usando aquele Vigo com duas golpeadas lá. Tudo bem que era massa, né. Mas, pô, ele demorava a entrar. Entrava só no turno 2, 3, né. Esse agora a gente conseguiu fazer ele entrar no turno 1, pô. Aí tá de sacanagem, pô. Muito bom. Então, se o cara pegar esses poderes aqui e fica invocando um monte de unidade. Meu amigo, você sacrifica elas pra botar o Vigo. E já faz a braba. E é isso aí. Eu acho que esse é um dos vídeos mais rápidos aqui do canal, né. A gente jogando aqui, ó. Pegou o cofre de platina, que era o que a gente queria. Ó, nível 52, 52, pia. Vamos lá. É, Morgana, pia. É, Eve, Eve, Eve. É, 20 do vôlei, 20 da Jinx. A gente tá... Eu tô juntando pra Eve, mano. É questão de honra, mano. A Eve vai passar. A gente vai passar do Fido, mano. A gente vai passar. Vocês vão ver aqui como é que tá a situação aqui, ó. A gente tá com um monte de fragmento coringa. Então, quando eu abrir a minha tela aqui, ó. Olha isso. Olha isso, tá todo mundo... Dá pra botar uma Niko. Seis estrelas, rapaziada. Olha isso. A gente vai botar? Não. Por que não vai botar? Porque a gente tá aqui com 65 fragmentos coringa. Deixa eu achar aqui a... A braba aqui. 65 fragmentos coringa só. Esperando juntar os 80 aqui da Eve pra deixar elas cinco estrelas. Porque é questão de honra, mano. A gente vai ganhar do Fido, mano. A gente vai ganhar do Fido. Vou arrumar as Heliques aqui e tal. Depois a gente vai ver. Se brincar, já dá pra deixar até a Jinx seis estrelas, ó. Deixa eu ver aqui onde é a Jinx. Meu Deus, dá pra deixar a minha Jinx seis estrelas, sério. Ó, eu já tenho os fragmentos bons. Depois eu só vou ter os coringazinhos, né, depois. Mas, ó, já dá pra deixar até a Jinx seis estrelas, mano. Mas eu não vou deixar só pra criar conteúdo pra vocês aí de Eve fazer a braba. Já dá pra deixar mais um. Mas, senhoras e senhores, eu vou upar a minha Eve. Deixa eu ver o vôlezinho aqui. Porque como a gente pegou 20 fragmentos, né. Ah, essa é a quatro estrelas do vôle. Tô meio meio cansadinha, né. Vou botar não também. Mas é isso, senhoras e senhores. O vídeo é esse. E speedrun de vídeo, né. Acho que foi um dos vídeos mais rápidos aí do... Dessa história recente do canal. Mas é isso. Aquele abraço. Falou. Tamo junto. Fui!